A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Enxamas para as Nações. Continuando essa série dos ciclos de Deus, chegamos ao quarto ano. E o que é o quarto ano, Marcos Rogério? É o ano da oportunidade. E eu queria deixar um texto básico aqui, claro, Levítico 19, 24, que diz assim, Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. No quarto ano, é o ano da oportunidade, onde muitas oportunidades vão acontecer, vão aparecer para você. Porém, é o ano onde Deus vai nos testar, onde Deus vai provar o nosso coração. Porque Levítico 19, 24, diz que no quarto ano, esses frutos, que são os primeiros frutos que estão aparecendo, a gente não pode comer. Aí você fala, ah, meu Deus, e agora? Esses primeiros frutos serão do Senhor. Verdade, eu sei que você tomou um choque, ficou baqueado. Mas para quem já passou o primeiro ano, que é o de aprendizado, passou o segundo, que é o do trabalho, passou o do terceiro, que é o do reconhecimento, agora apareceu os frutos. Aí Deus fala, esses frutos estão nas suas mãos, mas você não tem autorização para comê-los. Você precisa devolvê-los ao Senhor. É o ano do teste, é o ano da oportunidade. Lembra quando o dono da vinha chegou lá e falou assim, há três anos, procura o fruto nessa figueira e não acho, corta ela. O que é que o viticultor fala? Senhor, deixa por mais um ano, procura por três anos. Mais um ano? Quatro anos. E eu vou trabalhar nas raízes dela. Naquele terceiro ano, como a gente já falou, trabalhando nas raízes. No quarto ano, para que ela venha dar fruto para o seu Senhor. Pegou? Pegou no seu espírito isso aí? Esse fruto é o fruto que o seu Senhor está procurando. Jesus vai procurar fruto numa figueira e não acha. Então você tem que entender, nesse quarto ano, os frutos que vêm à sua mão. Ó, vou ler de novo. Porém, Levítico 19, 24. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, separado, para dar louvores ao Senhor. Esse fruto não é seu. Se você ficar ao comer esse fruto, você vai quebrar o ciclo. Se eu te falar uma coisa séria, se as coisas não estão mudando na sua vida, se os anos são iguais, ei, para tudo. Para tudo. Assiste o primeiro vídeo lá, sobre o ano do aprendizado. Assiste o segundo, o ano do trabalho. Assiste o terceiro, do reconhecimento. E começa agora. De virada de ano em ano. Tem que haver um marco, tem que haver uma mudança. Uma mudança de ciclo. Para que você entre no propósito eterno de Deus. Não coma desse fruto. Esse fruto não é do Senhor. Deus vai te testar. Deus vai te provar. Deus vai ver se você é capaz de devolver para Ele o que Ele te deu. Ele dá um filho para Abraão e fala, agora me dá o filho. E uma coisa eu digo para você, uma coisa que eu tenho aprendido. Deus, Ele não nos dará nada que nós não seremos capazes de devolver para Ele. Deus quer saber se você está apegado a fruto, a resultado. Ou se Ele é a fonte de toda provisão. Ou se você está apegado nele. Deus quer saber quem é que você quer mais. O fruto ou Deus? Quem é que você quer mais? Os resultados? Ou você quer Ele independente? Então, quando você devolve para Ele, você está dizendo, o Senhor é a fonte da minha provisão. Amém? Fique na paz. Próximo vídeo. Quinto ano. Opa. Esse vídeo você vai se alegrar. Perca não. Esse é sensacional. Você vai entender isso aqui. Sua vida vai dar uma guinada. Vai dar um upgrade na sua história. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Até o próximo vídeo do quinto ano. Fique na paz. Que Deus abençoe. E não se esqueça, você não se esqueça, você não se esqueça.